Desde quando ela saiu desse hospital, na verdade, para ir para o outro, ela já estava... iam dar óbito a ela ali. Era mesmo? Era. O milagre é completo. Eu acredito que o milagre é de Deus. Mas é uma probabilidade muito grande que se ela sair desse coma, se ela sair dessa situação, ela vai ficar com algumas sequelas. Aí eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar, sinceramente, aí veio a parte humana, porque eu dizia, não, para a Paula ficar em cima de uma cama, ou para a Paula, a alegria que ela tem... Gente, não. Eu não conseguia imaginar. Meus amores, que hoje o céu está lindo. Está. Hoje está. Eu vou mostrar para vocês. Está lindo o céu hoje. Bom dia. Bom dia. Que o sol já nasce lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Que já cocôricô domina a galinha. Levanta, pessoal. Bom dia a todos. Deus no comando sempre, gente. Que o dia de vocês, o nosso dia seja vestibulado por Deus. Beijos. Da abelha caçula. E o cafézinho para acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Porque... Eu sei que está cedo, gente, mas... Eu vou dizer a vocês. É ruim? É assim mesmo. É o que eu encontrei. Minha irmã, assim. Né? Aí eu vou fazer um cafezinho. Comer alguma coisa. Cafézinho com pão. Queijo. Pesunto. É a melhor coisa, né? Se tiver, a gente come qualquer coisa que tiver. É assim. Né? E a vida é assim. E eu como o que for. E adoro pão. Uma benção. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Bom dia. Com muito amor e paz. Prosperidade. Sempre. Olha o que está lá, gente. Está lá. Está aqui, olha. O quarto dele, olha. Olha o que está lá, gente. Olha o que está lá. Jesus Cristo. Amém. Protegendo o meu Pai sempre. E é para mim. Beijos, meus amores. Que Deus nos abençoe, gente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Amém. Pai, mamãe. 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 E aí